As metas são o desdobramento dos seus objetivos estratégicos e servem como norteadores para que você não saia dos trilhos e atinge seus resultados com a maior precisão possível. Quando implementadas em toda empresa, é preciso gerenciá-las de maneira eficiente a fim de garantir que todos estejam alinhados, direcionados para os mesmos objetivos. Mas como fazer a gestão dessas metas? Defina quais são os indicadores. Cada objetivo deve ser mensurado de alguma maneira para que você saia se está atingindo ou não. Determine as metas. As metas são estabelecidas sobre os indicadores, definindo um valor a ser alcançado e um prazo para alcançá-lo. Crie um plano de ação. As metas são o seu eixo norteador, mas para que você a atinja, é importante definir o caminho a ser trilhado. Comunique. Para que todos se sintam envolvidos e corresponsáveis pelos resultados da organização, é preciso trabalhar a comunicação não só no canal de informação, mas de envolvimento e de engajamento. Supere as barreiras. Por mais que você planeje e se previna de determinados riscos, algumas barreiras podem aparecer durante o caminho. Esteja preparado. Monitore os resultados. Lembra dos indicadores que mencionamos? Pois bem, se eles vierem bem aqui, na mensuração de resultados, será também tudo ok. Corrija o percurso. Se algum indicador não estiver bom, não desanime. O que você tem que fazer é detectar o desvio, agir corretamente e voltar a acompanhar os resultados para que não haja outros percados. Para se certificar que você aprendeu o que o tipo mais importante tinha neste vídeo, tente responder a pergunta a seguir. Como fazer a gestão das metas? AAM! 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 Legenda por Sônia Ruberti